Mano, por que que eu tava escutando a respiração dela, velho? Acho que ela nem tava do meu lado, mas eu tava escutando ela respirando, que bizarro. Nossa, Dr. Zoma. O que é isso da arma, mano? Caralho, que velocidade do caralho, mano. EAccenas! O que é o mais engraçado? Ela tem Brutal Amigo? Sim, ela tem Brutal e fica dando Blast de Lush Ah, mano, esse cara é muito esquisito, velho Que porra é essa, velho? Não, ator, 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 ator Esse cara é um ator, mano Esse cara é um ator, velho Isso não existe, mano Esse cara é um ator completo, velho O cara deve ter pesquisado no YouTube Mindgames de Killers M1 Tutorial Tá E aí, Bojack Bambuza Mano do céu, o bagulho tá muito forte, velho Nossa, ela bateu pra trás Tu viu aquele trigem, mano? Ô, vai lá, tira aquela porra, mano Ela tá comitando fogo em mim, mano Acho que dá pra tirar só Gente da caixa d'água ficou avançada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Givou Inacreditável Ué, tu voltou Tu voltou pra mim, mano? Tchau Será que eu tô muito lento, velho Eu morro aqui Tchau 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 A gente não tem outra opção ali de comitar Ah, Deadman Esqueci dessa porra, mano Acho que ela vai dar pop no gem, mano Cadá, pô? O que é isso? Não tem medo, não é? Será que ela comi, tá foda? Não tem medo, não tem medo. Não tem medo, não tem medo. Vá, não tem medo. Tem medo, não tem medo. Peraí, um ginger em um paco. Ela tá me perdendo, mano. Caralho, mas... Não gosta, não! Ahahahah! É que nem Clown de mid-witch, mano! Por que é a polish nesse lugar? O que? Mano, eu não achei a polish! Eu acho que ele tá com essa garrafa, velho! É que eu não vi! Nossa, eu fui com a fumaça dele que nem um animal, mano! Ah, eu não sei pra onde eu tô correndo! Mano, o que que ele fez? Nossa, Big Tanks! Ele errou a garrafa! Galera, eu tô droppando todas as pallets do Toba, mano! Minha próxima parada é a cabana! E vou, paiaço! E vou, paiaço! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!